Pela primeira vez após demissão do técnico Marquinhos Santos, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, falou sobre a procura de um novo técnico para o Vozão. Robinson foi entrevistado pelo blog do Kempis. Vejamos algumas de suas respostas. Ao ser perguntado pela demora em divulgar um novo técnico, o presidente do Ceará deu uma resposta bem curta, abre aspas. Por que não achamos um? Fecha aspas. Em se tratando da pressão por parte da torcida, Robinson respondeu que logo assim que fechar um acordo com um novo técnico, ele irá explicar tudo à torcida. Quando perguntado sobre as recusas de diversos treinadores que fora divulgado por boa parte das grandes mídias, o Robinson se fez de desentendido e não quis entrar no assunto. Quando perguntado a respeito do perfil do novo técnico, o presidente do Ceará disse que não iria falar em perfil, mas que está atrás de um treinador que faça o simples, pois elenco o time do Ceará já tem. Disse ainda que o que o Vozão precisa é de um técnico pragmático e respeitado, podendo ser estrangeiro, desde que conheça bem o futebol brasileiro. Ainda sobre o novo técnico Robinson disse. Abre aspas. Não precisa ser um gênio. Fecha aspas. Amigos, o que vocês acharam das palavras do presidente do Ceará? Escreva nos comentários. E se quiserem apoiar o nosso canal, deixem um famoso e importante like. Até a próxima!